Eu vou começar hoje, vou começar falando de hoje para você entender o que significa e vou lá para trás. Eu estava em casa outro dia, há muito tempo, sem fazer nada, assim, eu falei, porra, vou jogar bola, preciso de 11 caras, 12, vou fazer não sei o que, preciso... Pô, queria jogar um negócio, eu não encontrava ninguém, comecei a mexer nos meus discos e tal, falei, nossa, quanto vinil que eu tenho aqui abandonado, vou botar esses caras tudo para baixo, vou tirar esses caras, poeira desses caras aqui, tudo meus amigos e vou começar a trazer. Aí eu falei, comecei a baixar a cabine C, Gueto, Maria Angélica, Ojeriza, o Ira que tinha acabado, me deu uma tristeza nessa briga dos caras. Falei, porra, tanta coisa, vultos, tudo parado, Now, Ness, Escola de Escândalos, falei, putz, inocentes que nunca parou, um guerreiro esse menino. Aí eu falo, porra, quanta coisa parada. E eu vou fazer o que com isso? Quer saber, meu? Vou montar uma banda, tudo de novo, velho, 50 anos que eu tenho agora. Montei uma banda chamada Nem Limi ouviu e a minha vontade era tocar no Centro Cultural. Eu era um moleque na época, eu sei lá porque eu montei uma banda. Eu era revoltado com tudo, bravo com a situação do país, sou bravo até hoje, chateado com o que está acontecendo, não mudou nada de lá para cá, só piorou. As pessoas roubam na cara dura as coisas hoje. Antigamente era mais escondido, hoje é tudo estampado, todo dia um escândalo novo. E aquilo foi revoltando a gente na época, né? Muita banda politizada. Eu falava muito de religião, que também me incomodava muito. E montei uma banda, que chamava Não Religião, que era de hardcore, de punk, que era o que eu gostava de ouvir. Vontade de mudar. Essa foi a vontade de fazer uma banda. Era tensa, né? Nunca foi um negócio muito pacífico, não. Não é que nem hoje que tudo mistura e tal. Antigamente não, meu. O punk era punk, o heavy metal era heavy metal. Era uma coisa, o cabeludo não podia encontrar o cabelo para cima, que o couro comia mesmo. Era uma loucura. Depois vieram os carecas ainda para piorar toda a história. Foi uma confusão na época, mas o rock'n'roll é um rio, né? E aí não tem como você brigar com esse rio enorme. Tem um monte de afluente, cara. Não tem jeito. O rock passa no meio, o heavy metal é um afluente, o punk é um afluente, o funk é um afluente, o blues é outro afluente. Essa porra passa ali no meio e as pessoas vão fazendo aquilo que mais gostam. O Centro Cultural lotava, os shows lotavam, tanto para o Fellini, que era mais cool, era mais não sei o quê, tanto para o Inocente, que era mais porrada. Se olhava, os dois estavam lotados, né? E no final das contas, 50% do público era parecido. É mais ou menos assim. Confusão tinha em qualquer canto e não vai deixar de ter nunca. Coisas históricas aqui nesse palco, né? Isso aqui é um negócio espetacular, né? A gente trouxe material como toda banda, a gente nunca foi convidado para tocar no Centro Cultural. A gente sempre trazia o material, corria atrás, ficava em cima para tocar. O Não Religião fez shows históricos aqui. Históricos, tinha coisa lotada, barrotada. Era maravilhoso ele fazer isso aqui. Esses projetos como o Radioatividade, o Rota, eram coisas que traziam bandas novas e traziam gente já que estava andando na estrada. Isso só movimentava. E a última vez que eu toquei aqui foi em setembro do ano passado, nós estamos em 2014. Hoje, setembro de 2013, eu toquei aqui com o Neyli Me Ouviu, com minha banda nova. E foi um momento muito legal para mim, porque aí eu já cantei como homem, né? Naquela época eu era moleque, louco pra caraca. E eu cantei já como homem, pai de família que sou. E meu molequinho estava aqui, o moleque de 5 anos, o Kim. E aí eu fiz questão de chamar toda a molecada que estava aqui, todas as crianças que estavam aqui. Porque, porra, é gente ouvindo de todo lado. Tinha moleque pra caramba, é pai com filho, é família, é todo mundo vendo. E a gente resgatando um monte de amigos, os amigos vêm, pô, eu botei, se eu não me engano, uns 20, 25 moleques no palco. Tem essa imagem gravada, que eu tenho isso gravado em casa. E a molecada cantando, dançando, pulando no palco. Essa é a história da vida. Um dia pra você, um dia pro seu filho. É assim que funciona.